Dois crimes no mesmo dia. Nessa loja de joias em Abadiânia, o casal chegou ainda pela manhã e furtou um colar avaliado em 9 mil reais. Os donos só sentiram falta quase 20 minutos depois da ação deles. Em conversa com a nossa equipe, o empresário explica como a mulher agiu. Ao chegar eles já observaram o crucifixo, a moça já olhou, perguntou para ele o que ele achava, ele falou que era bonito. Aí ele deu mais uma voltinha na loja, foi a hora que ela começou a conversar com a minha esposa, que estava no caixa. Aí ela tampou totalmente a visão dela. Já nessa outra loja em Anápolis, o casal agiu no final da noite. Nessas imagens de circuito interno, a mulher aparece pedindo para a vendedora a blusa que está na vitrine. Enquanto a vendedora tirava do manequim, o homem já começava a agir. Ele levou dois celulares, um da loja e outro da vendedora. Segundo a dona da loja, o prejuízo é de mais de 3 mil reais. Você vê que a gente está em um ambiente de trabalho, a gente está trabalhando, a gente tem todo um processo para chegar na segunda loja. E de repente a gente se vê de mãos atadas. Após o furto, o homem deu uma desculpa e saiu da loja. A mulher chegou a deixar a blusa reservada e o acompanhou. A dona da loja registrou o boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil diz que já ouviu algumas testemunhas e outras já estão agendadas para serem ouvidas semana que vem. E para não atrapalhar as investigações, o caso agora segue em segredo de justiça até a prisão dos dois suspeitos investigados.